Bom dia, alunos e alunas. Nós iremos conviver durante este ano e eu serei o professor de vocês na matéria de educação física. Nós iremos ter atividades, teremos aulas fora da sala de aula, atividades, exercícios, prática. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um assunto que vai ser referência para nós durante todo o ano letivo, ou seja, a educação física. Mas antes que entremos e conheçamos os conceitos, as áreas, as práticas, a história da educação física, eu gostaria de conhecer a história de cada um de vocês. Como primeiro contato, primeiro bate-papo, eu vou pedir que cada aluno se apresente, diga seu nome, sua cidade, sua história, uma pequena descrição da sua história. Para que nós, que vamos conviver durante este ano, possamos nos conhecer. E nos conhecendo, possamos viver conjuntamente e na prática das aulas de educação física. Então, eu peço que cada um se apresente e a gente possa se conhecer. Eu, meu nome é Gilson Luiz Dias, eu sou professor de educação física, sou natural da cidade de Mococa, Sou formado também em História e Geografia e tenho outras formaturas, pós-graduação, doutorado. E sempre me interessei pela educação física e pela abrangência da palavra e da matéria educação física. Porque ela é importante para a prevenção de doenças, para que possamos ser capaz de fazer todas as nossas atividades físicas e para o nosso dia a dia. Por isso que é importante que a gente conheça a nossa vivência, o nosso dia a dia, né? E para que a gente possa estar conhecendo um pouco mais da nossa matéria, tá certo? Então, eu me apresentei e agora peço que cada um de vocês se apresente. Bom, eu queria, após a apresentação de cada um de vocês, falar um pouco, fazer uma introdução do que é educação física. Bom, o que é educação física? Ela é uma área do conhecimento humano ligado às práticas corporais, historicamente produzidas pela humanidade. A educação física é o processo pedagógico que visa a formação do homem capaz de conduzir-se plenamente em suas atividades. Ela trabalha no sentido amplo, visando a prevenção, principalmente, de determinadas doenças. É a área de atuação do profissional que ele é graduado em educação física, licenciatura ou bacharelado, né? É um termo usado para designar tanto o conjunto de atividades físicas como exercícios físicos, né? Competitivos, não competitivos e esportes com fins recreativos. Quanto à ciência que fundamenta a correta prática destas atividades, que é o resultado de uma série de pesquisas e procedimentos estabelecidos. Mas você pode estar me perguntando, professor, educação física é a mesma coisa que esporte? Não! Existe uma grande diferença entre educação física e esporte. E que, eu posso dizer para vocês, que educação física diz respeito a uma disciplina escolar e a um campo acadêmico. O esporte, ele refere-se a diversas modalidades organizadas, entenderam? A educação física é uma disciplina. O esporte são diversas modalidades organizadas. Então, é muito importante a gente ter noção dessa diferença. Pois existem muitas pessoas que consideram essas duas palavras sinônimos. E elas não são. A educação física, ela é uma atividade planejada, estruturada, com o propósito de melhorar ou manter o condicionamento físico. E ela é também um conjunto de atividades físicas não competitivas que fundamenta, assim, a correta prática dessas atividades. Você também pode me perguntar assim, professor, mas e o exercício físico? O que é isso? É uma forma de atividade física planejada, repetitiva, com a orientação de um profissional, que visa desenvolver a resistência física e as habilidades motoras, seja por equipamentos específicos, ou que aqueles feitos em academias, ou pelo peso do próprio corpo. E que, devido ao avanço tecnológico, atualmente, os profissionais dispõem de inúmeros métodos, sejam eles com equipamentos ou com o peso do próprio corpo, e que respaldam as inúmeras modalidades. Eu posso citar como exemplo a vocês, a natação, a musculação, as artes marciais também são uma forma de atividade, de exercício físico. A diferença entre a educação física e a atividade física é que a atividade física é qualquer movimento do corpo, produzido pelos músculos esqueléticos, vocês vão aprender o que são músculos esqueléticos, que resultam em um aumento do gasto energético. A atividade física, então, refere-se ao gasto calórico promovido por uma ação superior física, como, por exemplo, um deslocamento, um movimento físico qualquer, entenderam? É um conceito que é uma ação que pode ser utilizada de vários elementos, como o esporte, a dança, a luta, o jogo, a brincadeira e a atividade física. Ela, a educação física, olha só, ela nasce da maneira como conhecemos hoje, com o advento da modernidade, da sociedade urbana e industrial, e a necessidade de educar os corpos com seus movimentos adquiridos. Então, existe ainda muita confusão acerca das formas e como surgiram a educação física, como surgiu o professor de educação física. E, a princípio, os profissionais de educação física, eles tinham uma origem militar. Olha vocês, militar. Mas, atualmente, existem escolas civis com preparações tão boas quanto as militares. Mas, na medida em que transcorreram as situações didáticas organizadas pelos professores, os estudantes interagiram com os saberes, com os conteúdos diversos, não somente aqueles produzidos pelo método científico e comumente valorizado na escola, mas também com inúmeras maneiras de dizer, fazer e compreender as práticas corporais e as pessoas que delas não participam. No Brasil, por exemplo, A educação básica é atendida pelos professores que têm o título de licenciatura em educação física. E vocês podem perceber que a educação física, é comprometida, ela é comprometida com o combate à injustiça social. É, a educação física cultural, que estabelece um diálogo entre os saberes daqueles que detêm privilégio e dos que não têm. Pesquisas mostram que, por exemplo, que aqueles conhecimentos relativos às brincadeiras, às danças, às lutas, os esportes, ginásticas, vivenciados pelos grupos minoritários, recebem tratamentos semelhantes aos saberes hegemônicos. E que a cultura também passa a ser analisada de outra maneira, considerando a existência de diferenças e compreendendo e discutindo os mecanismos que elas produzem e reproduzem. Então, feito isso, essa primeira explanação sobre educação física, eu gostaria de colocar para vocês que a gente fizesse um seminário, um debate em que a gente pudesse falar cada um sobre o que você entende sobre educação física e o que você entende de educação física a partir do conhecimento que foi colocado para vocês hoje em sala de aula. Está certo? Então, vamos nos organizar para que a gente possa iniciar esse exercício de debate. depois a gente vai iniciar as aulas e aí a gente vai poder fazer mais outros tipos de atividades dentro do nosso plano de aula. e aí Obrigado.